Dona Natália Gonçalves de Sampaio Pereira nasceu em Oeiras, é tabeliã concursada, mudou para Terezina na década de 50 e recebeu o título de cidadania terezinense no dia em que aniversariou. É um grande presente que eu recebi no meu aniversário, eu estou me sentindo feliz, orgulhosa. O projeto do título de cidadania terezinense para a Dona Natália Sampaio foi aprovado por unanimidade na Câmara e o propositor da homenagem foi o vereador Samuel Silveira. Graças a Câmara Municipal, eu tive a alegria de uma maneira unânime ter recebido essa votação aqui para que a Dona Natália, que nós propusemos que recebesse esse título de cidadania, pudesse ser agraciada com essa honraria. Colegas de profissão, amigos, irmãos e filhos da homenageada prestigiaram a solenidade. Minha mãe mora na capital do Piauí, mais de 50 anos que ela reside em Terezina. Trabalha, tem amizades, tem serviços prestados à nossa capital. Eu acho que é uma homenagem justa e a gente se sente feliz por essa homenagem feita pela Câmara Municipal de Terezina. Uma mulher guerreira que nós como familiares, como filhos, ficamos muito sentidos e prestigiados com esse título que foi proposto pelo vereador Samuel Silveira. Dona Lígia Ferraz é irmã da homenageada e também ficou bastante feliz com o título de cidadania teresinense de Dona Natália. Eu me sinto muito satisfeita, muito feliz e é uma homenagem merecidíssima. Não por ela ser minha irmã, mas é uma pessoa maravilhosa, inteligente, tem trabalhado muito pela cidade de Terezina e continuará fazendo o possível para que tudo continue muito bem.